Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais O NDB era um ponto que o avião passava, o ponteiro virava e dali o cara seguia a carta para pousar, não é isso? Que era antigo, não se usa mais NDB Ainda existe, mas praticamente não se usa mais como... Que era uma antena no ponto do aeroporto, o cara mesmo não vendo nada, se ele tivesse com problema de visibilidade ele passava em cima e seguia a carta dos minutos Isso é, usava cronômetro, né? Tipo, bloqueei, bloquear é o seguinte, você está vindo, ponteiro está apontando para cá Você está vindo, na hora que ponteiro vira, você bloqueou, aí cronômetro, vou voar X minutos nessa proa antes de fazer a curva para cá e... E seguir a carta Era uma loucura, né? Hoje em dia com o GPS, né? A molecada tem GPS, sei lá Pô, troja é baba, né, meu? O sério que avião voava com isso aí? Uma vez aí eu fiz uma cagada, velho A gente foi voar, a gente ia para Ubatuba de Cherokee Um amigo meu, né, o proprietário, tirando o professor e eu atrás Vambora aí, puta só, os antipôs em Ubatuba, pô, pega uma praia e volta, tá bom E o Ubatuba é só isso, é só a DF que tem, só a NDB É Pá, montamos e pá, subimos e tal, e pá, passou as nuvenzinhas ali Bem, já pega o mapa de navegação? Não, não trouxe, está com você Não, não, eu falei, cadê o mapa, gente? Esqueceram Esqueceram o mapa de navegação Eu falei, mano, fodeu Aí o cara falou, dá 180 Vó Horta A gente voltando Calma, São Paulo Esquecemos Filha das putas, assim, juro por Deus Cês tão louco, caralho, cês vão fazer merda A torre Aqui que fez a gente descer Pode descer agora Bicho passando a casa de nuvenzinha branca Meu Deus, não vai dar pra estampar numa parede Não vamos nem ver Eu ia assim Sem história pra contar, né? Ixi, mano, eu falei Por que que o avião cai? Esse dia eu me caguei Matou e, puta, baixou a gente direitinho Pousamos no campo de Marte Falei, nossa, olha a cagada Olha aí Imensa Hoje em dia é questão de prova O que você tem que ter a bordo Antes de decolar É igual a visibilidade que eu tava falando Os caras já tem uma tecnologia nova aí Que não tá sendo usada ainda Que é de visão por laser Caralho Então o laser varre o terreno Isso vem interpretado como obstáculos e tudo mais Que louco, velho E aí o avião A Airbus fez uns testes com isso Com um avião autônomo Pegou um Airbus a 350 Você vê carros já tem isso 300 passageiros Carro já tem isso Carro tem isso Os Teslas autônomo já tem isso Os carros já tem laser, né? E aí ele faz toda essa aproximação Ele identifica objetos no solo Ele taxia sozinho com essa tecnologia É, hoje em dia Aqui é um negócio muito mais absurdo, né, cara? Eu acho que em relação ao carro É mais tranquilo Eu acho que é mais fácil fazer um avião autônomo Tem menos, é Do que um carro Tem muito mais elementos no carro O carro é caótico, né? É caótico Talhazinho, lugarzinho pra passar E muita gente fala assim, né Pô, mas o Tesla já matou gente Já atropelou gente Sim, sim, sim Sim, mas quando você vai ver A culpa é do pedestre Não do carro em si O carro tá fazendo o que é certo Só que Mesmo que fosse um motorista ali Do jeito que o pedestre atravessa Ele também iria ser atropelado, entendeu? Não interferiu tanto assim Já o espaço aéreo Ele é mais facilmente controlado Não existe um caos no espaço aéreo, né? Não, não é Não existe Tá lá Tem os pássaros, né? Que é um caos Tem o pássaro, é Tem os pardal Que outro dia Deu-lhe uma porrada aí num avião aí Vira e mexe em Guarulhos Direto Direto Você sofreu muito com isso Provavelmente na tua oficina Sim, a gente Como é que tu resolve esse negócio dos pássaros ali, bicho? Ah, não tem jeito, né? Que jeito você vai resolver? Não sei castrar os bichos Sei lá, bora Castrar? Sei lá Não tem como Sei lá No Rio Eu vi que eles soltam falcão de vez em quando No Rio eles usam falcoaria Falcão, é Porque o falcão, ele é dono de território, né? Então, tipo, um pássaro foi avistado Os caras soltam o falcão O falcão vai lá e captura o pássaro E aí aquele que foi capturado já avisa pros outros Nem vem pra cá que é Que falcão da área Não vem pra cá que Porra, é uma boa ideia Mas eu já vi que eles usam falcão Mas Guarulhos, por exemplo, não usa Guarulhos usa, se não me engano, fogos Ou alguma outra coisa, assim, pra pássaro É, eu vi que tem um Vindo nos Estados Unidos tem um canhão Que serve só pra isso É Não dispara nada Mas o barulho que ele faz Vai ser